Vai a julgamento hoje no Fórum de Sorocaba, o homem acusado de ter matado o namorado da enteada em novembro de 2019. A repórter Nicole Bonetti está acompanhando esse caso e vai trazer mais informações pra gente. Nicole, boa tarde. Quantas pessoas devem ser ouvidas hoje? Você tem essa informação? Oi, Pato. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui em frente ao Fórum agora, poucos minutos depois da entrada dos advogados de defesa também de acusação e do júri que deve julgar então esse homem que é acusado de matar o namorado da enteada em 2019, como você disse. Por enquanto, a informação que nós temos é que devem ser ouvidas testemunhas de defesa e de acusação, assim como essa namorada do jovem que faleceu na época. Mas nós não temos informação da quantidade de testemunhas que devem ser ouvidas e nem do horário que está previsto pra terminar esse julgamento por enquanto. Pato, nós conversamos inclusive agora há pouco com o advogado de defesa que nos disse que é um processo realmente demorado, que pode ser que dure aí a tarde toda, inclusive à noite. Só pra que a gente relembre um pouco esse caso, um crime que aconteceu em novembro no Vanelville, novembro de 2019, no Vanelville, nós temos algumas imagens porque nós cobrimos esse crime na época. Até a própria namorada desse jovem de 28 anos que morreu conversou conosco, ela nos disse que tudo aconteceu depois de uma discussão. Estaria então ela, o namorado, o padrasto e a mãe em um apartamento, em uma reunião familiar ali, eles estariam ouvindo música quando começou então um desentendimento entre esse homem, o acusado de cometer o crime e a vítima por conta do volume que estaria muito alto. Esse homem teria desligado o som, em seguida o jovem teria questionado do porquê, eles teriam começado uma discussão que logo evoluiu para uma briga física também, um desentendimento ali corporal e evoluiu então pra essa morte, quando esse acusado sacou uma arma e disparou diversas vezes contra esse jovem. Ele chegou a ser encaminhado para o hospital, mas infelizmente não resistiu. Já o acusado fugiu depois de cometer o crime, mas foi encontrado alguns meses depois. Inclusive, agora há pouco eu perguntei para o advogado de defesa onde esse homem foi encontrado, porque ele permaneceu alguns meses foragido da justiça e ele disse que ele estava de volta no mesmo apartamento em que tudo aconteceu. Inclusive, que ele ainda tem relação com essa mulher que é mãe da jovem, que então teria perdido o namorado nessa situação. Hoje, essa jovem também deve ser ouvida, ela deve servir tanto como testemunha de acusação quanto de defesa e é peça principal aí nesse quebra-cabeça que deve ser desvendado hoje então aqui durante esse júri. Nós também ouvimos esse advogado porque o que nós temos de informação é que o Ministério Público fez uma acusação que esse homicídio teria ocorrido também por motivo fútil, já que foi uma discussão por conta do som e que a vítima teria não tido chance de se defender, o que tornaria tudo um agravante. Nós perguntamos isso ao advogado de defesa hoje e vamos ouvir agora o que ele disse sobre. O acusado Adelar estava sob uma injusta agressão e neste momento de todo o calor do momento, para salvar a sua vida e de sua família, ele teve que se defender, agindo em legítima defesa. Não existiu nenhuma questão de motivo fútil, uma vez que houve uma injusta agressão contra o acusado, o Adelar. E a questão da surpresa, quem surpreendeu, foi na verdade o Gabriel que surpreendeu o Adelar. Infelizmente foi uma vítima fatal, nós não queríamos, ninguém queria esse resultado, mas ele teve que agir assim para salvar a sua própria vida. Nós não conseguimos localizar familiares aqui da vítima, até o advogado me disse que eles eram de outra cidade, não são daqui, são de longe, portanto, por enquanto nós não conversamos com ninguém relacionado à vítima, mas nós continuamos acompanhando esse caso até para saber o desfecho que deve ocorrer hoje. Pato, lembrando que esse homem que é acusado está respondendo em liberdade, ele chegou a ficar um ano preso, mas no momento ele responde a esse processo em liberdade. Tá certo, Nicole. Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no Noticidade. A gente traz mais atualizações mais tarde no Noticidade, edição da noite, com a Jaqueline França. Muito obrigado, Nicole.